Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Galera que a gente tá chegando aos 19 mil inscritos e eu aposto que vocês não vão se arrepender, mano Serião mesmo, é vídeo todo dia, tem livezinha e ainda uns reactzão brabo pra garai, mano Então dá aquele voto de confiança, se inscreve aí, mano o VMZ mais uma vez é nóis Cara, eu tô louco pra VMZ e Kamaitashi Caroline Mano, vocês já ouviram? Vocês já ouviram a préviazinha? Cara, só bota no YouTube, mano É simplesmente a coisa mais linda do mundo e eu tô doido pra ouvir essa música, meu Deus do céu Quando é que lança Kamaitashi e VMZ? Comenta aí, mano Enfim, um salve, salve pro Sandro também, que é o pai dele aí, tá sempre dando atenção pra gente, né Então, deixa, chega de enrolação, então deixa o teu like, inscreva no canal, então bora lá Já tamo aqui, tirar a musiquinha, então só vem curtir, mano Esse é VMZ, cadê meu gato? Então deixa o teu like, valeu, falou assim, bora lá Aí, mano, meu gato voltou pra casa E a vacina, e a gente continua sem vacina Eu falei, mano, bicho é assim, bicho é mó vagabundo Mas, ó, só quem pode chamar ele de vagabundo sou eu Tenho que parar com essas introduções Pra vocês, ele é o Sr. Alvin Cês tem que entender que não é Alvin do Alvin e os Esquim É, Alvo, de Alvo Dumbledore, de Branco Essas paradas aí, tá ligado? É, o meu gatinho procurado dentro é porra Pra mudar o clima é como no inverno tem sol É que ele é como eu e as vezes some Mas volta como o tipo bem blindão É que essa gata, ela se é que se tipo Vem pra mim só de baby doll É que jupiteu, tava bem choquei Que eu resolvi, para, cê tá mal, cara Para, cê tá mal, cara Sou acostumada, deixa a rede de cara Quando o VM tá no beat, cê costuma, dá chile Isso aqui, eu sou a guia Itapala Rim, rim, paparazzi Ei, ah, tô no ar Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho Caraca, mano, que vibe, hein? Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim Essa daqui eu cantei sorrindo de novo Só que dessa vez é que o Sir Alvin já voltou Imagina a vibe, ele nem gosta de ração Só curte a light, então vira lá da meu irmão Ei, é o meu gatinho procurado do Interpol, yeah Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol Vão no canal, deixa muito like lá, mano, meu Deus Só me, mas volta como tipo bem blindão Yeah, é o meu gatinho procurado do Interpol, yeah Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol É que ela é como eu E as vezes some Mas volta como tipo bem blindão Bem blindão É o Sir Alvin Sir Alvin Isso é um amor E a gente nem tinha nada E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo Você sempre aprontou tantas né Mas eu ativi minha fé De que eu sempre terei um amigo Ah, como tudo acaba Mas se um dia eu tiver pra ti Só quero lembrar de ti Pelas coisas que eu escrevi O meu gatinho procurado do Interpol, yeah Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol É que ela é como eu E as vezes some Mas volta como tipo bem blindão Ah, 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 ah Tá interpol, yeah Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol É que ela é como eu E as vezes some Mas volta como tipo bem blindão Mas a real mesmo é que eu Quero agradecer a geral que tá se conectando com as músicas E curtindo a parada, tá ligado? Valeu, mano Eu boto minha alma aqui E eu sempre fico muito feliz É pra sentir É nóis Caraca, mano É pra sentir VM Então bota teu coração Nas músicas, nas letras É sensacional, mano Continua aí fazendo isso Que é top, mano VMZ Alvin Cadê meu gato? Tem referência clara a Plutão, mano Se tu não escutou Escuta lá Inclusive tem react aqui no canal E mano O que eu tenho pra dizer pra vocês É sensacional, né? Mano, o VMZ sempre se inovando Sempre trazendo Uma delícia de música E o melhor de tudo É aquelas prévias que ele solta, né, mano Nas livezinhas Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Desse reactzinho Muito da hora Cadê meu gato? E é isso, mano Deixa muito like Lembrando, a gente tá chegando aos 19 mil Então dá aquela moral Dá aquela força É vídeo todos os dias Beleza? Então deixa teu like Valeu, falou E mano, o VMZ é nóis Quero Coroline, hein Coroline